Olá, hoje nós vamos trabalhar um conteúdo bem interessante, que é sobre o Império, Monarquia e República dos Romanos. Um pouquinho mais sobre história antiga. A gente teve uma aula sobre Grécia e hoje a gente vai trabalhar em especial sobre Roma. Todos os caminhos levam a Roma, será? Então olha só, a história romana é dividida em três fases. Primeiro a gente tem uma monarquia, depois uma república e depois o Império. Então são três fases. Vamos de novo. Monarquia, República e Império. Certinho? Olha só, a monarquia vai de 753 a.C. a 509. Como que essa monarquia foi marcada? Então a gente vai destacar alguns aspectos importantes do período da monarquia, tá bom? Então dentro da monarquia a gente tem um rei que representa tanto o poder político como o poder religioso, tá? Então esse rei, além de ter poder político, ele também tem um poder religioso e também tem uma influência muito grande no militarismo. Tá isso dentro de Roma. Beleza. Então nessas três fases a gente tem sempre o papel do Senado. Beleza? E na monarquia a gente tem as origens de Roma. Como que Roma surgiu? De onde veio? Quais eram os povos? Tem alguma lenda? O que aconteceu lá? É assim. Tem duas formas que a gente explica as origens romanas. A primeira é a origem lendária que Roma surgiu através de Romulo e Remo. Eu acho que todo mundo conhece essa historinha. Que eram dois irmãos gêmeos. Dois irmãos. Gêmeos não, né gente? Mas eles eram dois irmãos que conviveram e quiseram fundar uma cidade. E aí Romulo se estressou com Remo, matou Remo e fundou a cidade Roma em homenagem ao seu nome, né? Romulo, Roma. É de forma bem resumida. Depois você vai pegar aí, vai ler a lenda. Tem várias outras coisinhas que aconteceu dentro dessa lenda. Então, dentro da origem lendária a gente tem Romulo e Remo. E aí eles foram amamentados por uma loba e conseguiram viver ali nas margens do rio. E aí eles começaram a construir uma cidade, eles se desentenderam. E aí Romulo matou Remo, tá? É de forma bem resumida. Depois você lê aí com mais tranquilidade sobre essa origem, tá bom? Romulo e Remo é a primeira. E tem a origem historiográfica também. Dentro da historiografia, Roma surge na Península Itálica. E ela vai ser um... Roma surge através da junção de vários povos, né? Nós temos os sabinos, os latinos, os etruscos, os italiotas e os gregos, tá bom? Então, juntando, fazendo essa junção desses povos, surgiu o que nós temos como Roma, tá bom? Então, outra coisa importante, dentro dessa sociedade, após esse surgimento, né? A gente tem a pirâmide social dentro da monarquia. No topo a gente tem Patrícios, depois dos Patrícios a gente tem os clientes, que são parentes próximos dos Patrícios, também é um povo que tem uma classe social mais privilegiada. E depois a gente tem os plebeus, que não tem participação política. E os Patrícios, os únicos que tem participação política dentro dessa sociedade, dentro da monarquia, seriam os Patrícios, que são os mais bem-nascidos, os homens mais ricos, tá bom? Riqueza nessa época, em Roma, dentro da monarquia, é quem tem terra. Se você tem terra, você é tido como um homem muito rico. Beleza, gente? Então, são três fases, você definiu um pouquinho sobre a monarquia, agora a gente vai para a república. Dentro da república, a gente tem uma coisa importante. Dentro da monarquia, sempre vai ter a presença do senado, beleza? O senado sempre foi presente, mesmo quando tinha lá o rei. O senado era formado por anciãos, né? E esse senado aí, que ajudava a governar o início de Roma, dentro dessa monarquia. Beleza. Depois a gente tem aí a república. A república, ela vai de 509 a.C. até 27 a.C., tá bom? E esse período de república, gente, é o período que eu destaco como o mais importante. Por quê? Porque é nesse período que Romualdo vai fazer todo o seu crescimento. Toda a sua expansão territorial começa aqui, dentro da república. Não foi na monarquia e nem foi no império. O império, ele vai viver o esplendor, né? É como se eles estivessem colhendo aquilo que foi plantado dentro da república. Beleza? Então, o que a gente pode destacar dentro dessa república? Nós podemos destacar guerras púnicas, guerras púnicas, para expandir. Qual era o principal objetivo nas guerras púnicas? Dominar o mar Mediterrâneo. Quem dominava o mar Mediterrâneo nessa fase aí? Os cartagineses. Exatamente, os cartagineses. As guerras púnicas foram uma guerra entre Roma e a cidade de Cartago. E aí, nessa guerra, os cartagineses, são os descendentes dos fenícios, eles dominavam o mar Mediterrâneo. Se Roma controlasse todo o mar Mediterrâneo, ela controlaria todo o comércio entre Oriente e Ocidente. Então, por isso que ela vai fazer vários avanços sobre a cidade de Cartago. Tá bom? E aí, eles dominam essa cidade, esse povo, né? Esse povo. E aí, eles conseguem dominar o mar Mediterrâneo depois de várias... Foram três fases de guerra. Eles conseguem dominar, domina o mar Mediterrâneo, domina todo o comércio. Isso dentro da República, que é o momento de expansão territorial. E aí, vem uma coisa muito importante. Dentro da pirâmide social, nós não tínhamos lá no topo os patrícios? Dentro da monarquia? Então, agora a gente tem monarquia, república... Aliás, a gente tem os patrícios, clientes, plebeus e escravos. Mas por quê? De onde que surgiram os escravos? De onde vieram? Das conquistas. Das conquistas. Quanto mais Roma ia conquistando, mais ela ia escravizando os outros povos. E ela trazia esses escravos pra dentro do seu território. E aí, ela vai acabar ficando dependente da mão de obra escrava. E esse vai ser um dos fatores pra queda do império. Porque dentro do império, eles param de conquistar. E aí, a gente vai ter uma estagnação muito grande. Algumas crises. Daí, a gente vai ter o império se desintegrando. Beleza, gente? Então, a principal consequência das guerras púnicas... Domínio do mar Mediterrâneo. Domínio de todo o comércio. Beleza, gente? Outra coisa importante dentro da república... Já falei da sociedade. Aumento dos escravos. Por que aumentou o escravo? Surgimento aí dessa classe, né? E aumento desses escravos. Por causa das conquistas. Da expansão territorial. Beleza? Uma outra coisa que a gente pode destacar... O Senado. Novamente, eu vou destacar o Senado. O Senado sempre esteve presente. Monarquia, república e império. Tá bom? O Senado era formado por mais ou menos 300... 300 senadores mais idosos, né? Pessoas mais velhas. E dentro desse período também, nós vamos ter... Como os plebeus não tinham participação política... Nós vamos ter algumas revoltas. As revoltas dos plebeus. Essas revoltas... Isso vai gerar um desgaste muito grande da república. Com a revolta da plebe, que a gente chama de várias revoltas... Eles vão conquistar algumas leis. Eu vou destacar pra vocês algumas. Nós temos a Lei Hortência. Nós temos a Lei da Canuleia. Lei Licinha. Muito interessante. Vou definir pra vocês cada uma delas, ó. A Lei das Doze Tábuas, que foi chamada no início desse processo de revoltas... Lei das Doze Tábuas, foram as primeiras leis escritas. Assim como na Grécia, depois de várias e várias revoltas, a gente vai ter essas leis escritas. O direito em Roma era baseado no direito consuetudinário. Ou seja, as pessoas normalmente não tinham como pegar um livro, o livro das leis e conferir se realmente ela estava sendo julgada de forma certa. Não existia isso. Era baseado nos costumes. Então, normalmente, quem que faz esse julgamento normalmente é um povo nobre. Então, sempre as pessoas de classe baixa saiam perdendo com essas leis. Agora, a partir de 450 a.C., a gente vai ter a Lei das Doze Tábuas, as primeiras leis escritas. E depois a gente tem algumas outras vitórias dos plebeus. A Lei da Canuleia permitiu o casamento entre plebeus e patrícios, que era proibido. Isso foi estabelecido em 445 e depois a Lei Licina, em 367. Essa Lei Licina é muito interessante porque agora eles vão proibir a escravidão por dívida. Isso é muito importante. Então, Lei da Canuleia, plebeus e patrícios podem se casar. Lei Licina proibiu a escravidão por dívida. E a Hortência, gente, foi feita em 287, que é o plebiscito. O plebiscito a gente usa até hoje. O plebiscito é uma consulta popular pra tomar decisões que sejam em benefício de toda a nação. Beleza? O plebiscito, consulta popular. Tranquilo, gente. Então, os plebeus foram se revoltando e foram conseguindo várias e várias leis pra proteger e pra valorizar o trabalho, pra valorizar a integridade física e moral deles. Beleza, gente? Outra coisa que a gente pode destacar também são os triunviratos. Como Roma era muito grande, os romanos dominaram a Grécia, dominou todo o mundo antigo, né? Então, nós vamos ter aí os triunviratos. Os triunviratos, depois de algumas guerras civis, guerras internas nesse território que era muito grande, eles acharam que era melhor dividir o império pra poder melhor governar. Daí a gente tem a formação do primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato, ele vai ser composto por Júlio César, Pompeu e Crasso, tá? Júlio César, ele foi digerindo, né? Ele foi governando, ele foi administrando, centralizando o poder nele. E acabou tomando aí o poder de Pompeu, que morreu, né? Foi assassinado. E Crasso também, que morreu na África, em algumas guerras que ele tava travando lá. E aí, mas, todo mundo sabe, né? Que o Senado se juntou e conspirou contra César, que queria se tornar rei, e acabou matando Júlio César dentro do próprio Senado. E aí tem aquela frase que todo mundo conhece, que diz assim, até tu, Brutus, que era o afilhado do Júlio César, né? E ele conspirou contra César e se juntou lá com os senadores e acabou assassinando o Júlio César. Beleza, gente? Então, é interessante destacar que Júlio César, essa presença de Júlio César ainda é dentro da República. Alguns, né, acham que ele foi o primeiro imperador e tal, mas não é isso. A gente tá falando aí do finalzinho da República. Beleza, gente? E aí a gente tem o segundo triunvirato, né? São dois triunviratos, que é formado por Marco Antônio, Caio Otávio e Lépido. Então, são três. Marco Antônio, ele foi também um aliado de César, né? E aí tem aquela história que ele se casou depois com Cleópatra, primeiro Júlio César teve um caso com ela, e depois Marco Antônio, né? Esse cara aí que foi um amante de Cleópatra do Egito. Beleza, gente? Então, nós temos esses triunviratos, e quando, em 27 a.C., por causa dessa centralização do poder nesses generais, nós vamos ter a formação para o Império. Nós vamos ter aí Caio Otávio centralizando o poder nele, e aí ele vai se promover como o primeiro imperador romano, tá? Então, começa aí uma aula agora sobre o Império. A gente vai destacar algumas coisas, tá bom? Dentro do Império, nós podemos destacar, de 27 a.C., a 476, começou o Império, beleza? Esse Império, gente, ele foi marcado por algumas coisas que eu vou destacar aqui. A Pax Romana, então, Caio Otávio, quando ele surge como primeiro imperador, ele vai estabelecer a paz entre as fronteiras, entre os outros povos. Então, ele meio que para de conquistar. E se eu paro de conquistar, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser conquistado em algum momento. E nesse mesmo tempo, a gente vai ter várias crises, e para combater essas crises, os imperadores, eles começaram a impor a política do pão em circo. A política do pão em circo, gente, é muito importante nesse período. O que é a política do pão em circo? Qual é o principal objetivo da política de pão em circo? Distrair a população dos problemas e homenagear o imperador. A partir de Júlio César, quando ele teve esse encontro com o povo egípcio, lá ele viu que os faraós eram adorados como se fossem deuses. E ele levou isso para Roma. Então, em Roma, a partir dos imperadores, eles eram tidos como deuses. E ele tinha que ser homenageado como se fosse um deus. A religião romana é uma religião politeísta, até 313, mais ou menos, com Constantino, quando ele estabelece o cristianismo. E uma coisa importante, é... Constantino, lá na frente, em 313, ele vai estabelecer, ele vai legalizar o cristianismo. Não é isso? Então, quando o início do império foi estabelecida a Pax, beleza? Pax Romana. E, dentro de todo esse contexto, não vou me aprofundar nas dinastias, mas eu queria só lembrar a vocês que nós temos aí várias dinastias. A primeira, nós temos a dinastia Julio-Claudiana. Depois a gente tem os Antoninos, os Severos, os Flávios e algumas outras que existiram em Roma. Cada dinastia era uma família que representava o império. Beleza, gente? Então, as dinastias, isso daí não é tão interessante. Mas é bom a gente lembrar que existiam várias e várias dinastias. Beleza? Então, olha só. De forma bem resumida, como que o império, gente, ele vai se desintegrar? De 27 antes de Cristo, ele vai até 478 depois de Cristo. Beleza? 476, né? Depois de Cristo. E aí, por que esse império vai entrar em decadência? De forma bem rápida. Eu coloquei aqui para ficar bem simples. Lembra que ele estabeleceu a Pax? Então, a mão de obra era a base da economia. Então, não tinha mais escravo. Nós vamos ter fatores internos e fatores externos. Aumento de imposto, né? Fator interno. E falta de escravo. E outra coisa importante. Como os cristãos nessa fase eram perseguidos, nós vamos ter uma perseguição muito grande durante praticamente todo o império. Em 313, Constantino, que era o imperador, ele pensou no seguinte. Quanto mais eu mato pessoas, quanto mais eu... Quanto mais os imperadores perseguiram, mais cresceu essa ideologia. Então, como Roma estava em decadência, então eles acharam o seguinte. Se a gente não se juntar a esses cristãos, nós vamos acabar perdendo o império. E aí é que Constantino, ele tem, de acordo com a história e alguns livros, alguns relatos, ele teve uma visão do céu, dizendo que um anjo apareceu para ele, que ele teria que lutar agora com a cruz de Cristo, né? Ele teria que agregar e não mais perseguir. E aí, em 313, é dito de Milão, que legalizou o cristianismo nas províncias. Então, agora eles não vão perseguir. Eles vão se ajuntar aos cristãos. E ficou proibido. Em 395, nós vamos ter Teodósio, que vai oficializar a religião como a igreja oficial do império. 395, oficializou. 313, fez o que? Legalizou. Parou a perseguição, né? Parou a perseguição dos cristãos. É dito de Milão, muito importante. E pra finalizar nossa aula, quais são os principais legados que os romanos deixaram pra nós? Quais são os legados? O que a gente utiliza hoje que vem lá de Roma? Olha só que interessante. Nós temos o direito romano, as leis, né? Todo mundo que vai fazer direito tem que estudar pelo menos, acho que um semestre do direito romano. É a base da lei aqui pro Ocidente. Além do direito romano, a gente tem a língua, o latim. Do latim vem várias outras línguas, né? Várias outras línguas. E nós temos também as leis e uma coisa muito importante que é a religião. Muito importante a religião, né? A religião, como Constantino aceitou o cristianismo, nós vamos ter aí a formação da igreja católica apostólica romana. Então, essa igreja, ela avançou durante os séculos. E em toda a Idade Média, a partir de 476, quando o Império Romano Político cai, nós vamos ter o surgimento aí de um poder muito forte que vem do Império, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, ela vai atravessar toda a Idade Média, mais de mil anos, onde é a igreja que comandava tudo. Não é isso? No feudo, ela foi conhecida como a Senhora Feudal, de tantas terras que ela possuía. Então, Roma cai em 476, politicamente, religiosamente, ela continua e politicamente também, através da igreja. Não tem o mais imperador, mas eu tenho quem? O Papa. O Papa que representa os interesses políticos, econômicos e religiosos aí do Império. Muito bem, gente, é isso? Ah, esqueci de falar sobre um fator externo. Qual seria o fator externo? A invasão dos bárbaros. Então, além de uma crise interna, Roma enfrentou a invasão dos bárbaros, que eles foram infiltrando num processo bem lento, até que os Hunos tomaram algumas regiões e alguns outros bárbaros, formando o que nós temos hoje, como a Europa. Os francos, os germânicos e tantos outros. Tá bom? Mas esse é um conteúdo para uma outra aula. Espero que vocês tenham entendido. É um conteúdo aí longo, mas são três fases, né? Essas três fases, não tem como a gente não falar sobre todas essas etapas que eu falei. Beleza? Então, três períodos romanos. Primeiro vem monarquia, república e império. Lembre-se sempre, dentro dessas três fases eu tenho o papel do Senado. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like. Se inscreva no meu canal. E tamo junto aí para poder aprender um pouco mais sobre a história antiga, moderna, medieval. E alguns fatos aí que acontecem no nosso dia a dia. Tá bom? Bom dia, boa noite para quem está assistindo. Tchau.